Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Legend of Bumble. E dessa vez... Eu tenho que ganhar. É a terceira vez que eu tô indo com o Bumble do Beard e eu não consegui ainda ganhar o Basement. E a gente precisa de algum progresso aqui. Agora, vocês falaram aí no último episódio que eu que não prestei atenção, o cara roubou um movimento meu. É verdade, eu não vi que apareceu ali. Roubou o movimento fantasmão lá. Vai acontecer demais. E demais, e demais, e demais, e demais. Vai acontecer muito disso. Certo? Então... É triste. Por quê? Porque... A gente tá jogando o jogo, né? Pela primeira vez. For the first time in forever. Tá, como é que eu faço? O melhor... A melhor opção. Uh, tem um osso aqui, ó. Que pode ser feito. Esse osso... Faz um movimento, ok. Então faz o osso, que ele é de graça. Tem dois poops aqui. A gente tem um movimento só. Se a gente tivesse dois... A gente faria bem aqui. Por que esse foi um movimento? Oi? Pera. Mover o osso, eu movi alguma coisa aqui enquanto eu tava testando e não percebi. Pode ter sido isso. Bom, vamos fazer isso aqui. Eu sei que eles vão atacar. A gente ganha dois movimentos neste aqui. E também... Adiciona mais... Da coisa selecionada. Agora, a gente vai precisar de defesa. Ou não. A gente fizer acidente aqui e a gente destruir... A cara deles. Tipo assim. Mata esse cara, ganha um movimento a mais. Agora a gente pode remover... E matar esse cara aqui de cima. Se a gente conseguir remover alguma coisa e fazer um poop ao mesmo tempo... Seria ótimo, mas ver... No can do. Então, vamos remover os osso. Fez uma bugger. Ele destrói? Ok, destrói. Tá, maravilha. A gente pode fazer um super... Opa! Ótimo. Não temos mais com o que nos preocupar. Mega third, olha lá. Ganhei uma conquista agora. Não sei por que. Eu já tinha feito isso antes. Mas eu ganhei a conquista agora. Maravilha. Vocês não viram. Mas eu ganhei, eu juro. Ok. Adiciona mais dente. Superintendente. Chalmers. Taca nesse cara. Você não pode me acertar, velho. Eu sou o deus do bloqueio, cara. Deus dos poops. Ótimo. Sempre que ser o deus dos poops. Bom, não há muito o que fazer aqui, além desse... Desse dente. A gente mata esse cara. Descendente. E... Quer dizer, a gente pode fazer outro poop, mas... A pergunta é pra quê? Ah, vai cair um osso ali. Tá. Ok. Ele tá bravo. Mesmo cair num osso ali. Ah, tá. A gente consegue assim, ó. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Ótimo. Uau. Ah, eu ganhei um movimento por quebrar aquilo, é. Incrível. Uau. Não sei que a gente tinha feito uma... Um pulpo ali também. Bom, ok. Easy. Primeiro floor aqui. Sem problema. Mrs. Bang. Remove. Um e todos adjacentes ou rila. Mas você vomita. Vamos pegar o de remover. Mas, velho. Eu vou ser bem sincero aqui. A gente não precisa de mais nada além do que a gente já tem, cara. Falei a verdade, mano. Sem medo de... Das consequências. Saca? Porque esse é o tipo de gente que eu sou. Aí está. Uau. Ele é tão corajoso. Maravilha. A gente pode remover alguma coisa aqui que vai nos dar outra coisa? Acho que não. Vamos remover meleca. Meu Deus. Quer dizer, eu poderia ter visto um pouco a mais ali. Me aprofundado na situação. Será que a gente vai ter um bagulhete a mais? Não vamos. Paz. Puz. Nas ideia. Mas, velho. Situação. É que esses caras não vão encostar em mim. É isso, tá? A gente tem dois movimentos. A gente pode fazer um... Aqui. Preciso pensar muito, velho. O bagulho é ir mais rápido aqui no início. Eu gostaria que ele falasse mais dois movimentos. Eu acho que lá foi um de cinco que eu fiz. Pode ter sido um de um também, mas... Quando você faz um de cinco e tal, ele não fala mais dois movimentos. Ele fala mais um movimento. Um movimento. Ok. Não tem nada com um movimento aqui que a gente possa fazer e ganhar. Alguma coisa. Vamos adicionar mais tiles. Pode ser que a gente consiga fazer um... Bom, a gente pode deixar um super osso preparado. Ou a gente pode fazer um osso agora. O ruim de fazer um osso agora... É que é tipo... Pra quê, sabe? É, isso aqui, ó. Olha só, olha só, olha só. Agora três. 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 Ah, shit. Bom, a gente vai precisar matar um deles. Alguns deles. Então eu acho que o melhor que você faz são... Tipo isso aqui de osso. A gente ganha mais um movimento aqui. Ganha mais um movimento aqui. Porque a gente... Era necessário. Ok. A gente tem dois movimentos. Dá pra fazer um dente com isso. O dente vai ser útil. Agora, se desse pra tirar alguma coisa... Aqui. Nos! Tira o bugger. Ah, não. Vai cair esses aqui também. Mas tudo bem. A gente ainda vai fazer um pump. Que vale a pena. E a gente vai ganhar outro movimento também. Que também vale a pena. Um monte de coisa aqui vale a pena. Tá? Bom, faz isso aqui. Na próxima você tem um dente. Acho que eu acertei aquele cara do outro lado. Ele tá atacando agora. A gente mata ele. Ganha mais um movimento. E agora só falta você, meu pequeno amigo verde. E ele está morto. Ótimo. Bem jogado. Bem feito. Pega tudo. Vai embora. Mais um movimento. Mano, isso aqui é mais um movimento pra sempre. Claro. Bateria do relógio. Incrível. Ok? É o Peeper. Mano, sem problema, cara. É mais um movimento por sala. Que incrível. Devia ser dois. Isso aqui é muito bom. Por que eu não pegaria isso? Eu acho que a gente faz isso aqui de início. Pra fazer assim, ó. Agora eles não se movem pro lado. Dane-se. Dane-se. Posso fazer isso aqui. Acrescentar mais dente. Era isso que você queria? Viver numa casa que é assombrada. Pelo fantasma. De nós dois. Não acho que seja o correto a se fazer. Dá pra fazer um ultradente aqui. Ele tá atacando. A gente não vai ganhar nenhum movimento disso. Mas que triste, cara. Agora que eu entendi. A gente não ganhou um movimento. A gente ganhou um movimento pro turno. Não pra sala inteira. Faz sentido. Bem melhor. Tá. Isso aqui remove. Se ele remove. A gente ganha mana. Porque o Bumble, The Nimble. A gente ganhava a mana que a gente removia. Quem sabe. Então ele remove. E todos os adjacentes. Não sei se vai ser. A gente remover isso aqui. Vai remover tudo isso aqui. Viu? Bom, vai cair um dente aqui ainda. Eu não sei. Vou tentar isso. Vai. É. Remove tudo. E a gente não ganha nada. Ok. Ok. Dá pra ver um pouco melhor o que a gente quer fazer. O ruim é que na próxima esses idiotas vão entrar na frente. Então tipo, mesmo se a gente fizer o super dente na próxima. Aqui colocando esse dente aqui pra baixo. Não vai funcionar muito bem, certo? Ah, não sei. Deu nesse. Ele nem chegou ali embaixo onde eu queria que ele chegasse. Bom, a gente fez alguns ossos. E agora ele chegou ali embaixo onde eu queria que ele chegasse. Esse cara é difícil porque a gente não ganha movimento dele, certo? Bom, faz o dente. Mesmo sendo uma total perda de 3 dano. Porque aqui tu pode remover. Pode remover o bagulho e fazer um bagulho novo. Eu não acho que tem... Bom. Vou cair um pup aqui. Não vai cair um pup aqui. Eu não acho que tem nenhum que eu consiga fazer e ganhar outra coisa em cima disso. Vamos remover os dentes. Como é que eu remover os dentes? Eu ferro o osso aqui. Vamos remover os boogers. Dá 3 de dano. Todos estão atacando. Holy shit. Ok. Como que a gente lida com isso? Essa é uma... Essa é uma... É uma ótima questão mesmo. Bom, eu acho que ferrou. A gente vai apanhar pra cacete aqui. Ok. Esse é o meu... Assessment das ideias aqui. A gente tem mais um movimento só. A gente pode fazer um pup. A gente pode fazer um super osso. Um super osso não. Um super dente. Um super dente. É o problema aqui. E vai ser muito dano. A gente vai ficar com meio coração. Tipo, a gente não tem mana de osso pra gente remover. Se não, eu fazia o super dente, eu acho. Não tem nenhum super pup aí pra gente, velho. Tem certeza disso? Se a gente tivesse dois movimentos, dava pra fazer aqui em cima, né? Isso vai dar dente. Quando fizer esse dente, o que que vai cair? Vai cair os três pups. E esses de baixo também. Né? Esses aqui vêm pra cá. Esses aqui vêm pra cá. Não vai chegar nenhum ali em cima. Situação lixo, cara. A gente aceita, né? Fazer o quê? Tira nosso coração azul. Cacete, velho. De agulha. É tão... Weird. Ele é fácil, velho. Tô tendo tanto problema com ele. Coloca no meio que você sabe que esse cara vai atacar no próximo turno. Ele tem 9 de vida, né? Deixa um osso pronto pra próxima. Deixa um super dente próximo pra próxima. O ruim é que o super dente... De novo. Eu prefiro o osso. O super dente... Ele não vai... Ser tão útil. Aqui, um osso e um poop. Porque esses caras vão entrar na frente, exatamente. Então, toma. Nossa, fazia tempo que não vinha. A gente não tem nada de sorte. Acho que é por isso que não vem tantos... Wild cards. You make my heart sing. Uh. Uh, ok, ok, ok. Olha só. Se a gente tirar o certo aqui, que eu acho que é o booger... É, exato. A gente faz um super poop. Bom, isso é triste. Mas é isso, tá? Eu deveria ter... Diversificado as minhas defesas aqui. Não colocado tudo no mesmo... Todos os ovos na mesma cesta, certo? Mas ele... Ele ataca mais que os... Outros. Ok, a gente vai querer bastante poop. Ok. Pode fazer assim. Pode fazer assim. Ah! Não, é. Vê, eu não quero apanhar aqui. É o negócio. Ser possível. Vamos fazer uma super meleca, velho. Ok, coloca aqui. A gente conseguir... Se a gente conseguir atirar um bagulho no cara, ele vai pro lado, não é? Se a gente faz assim... Nossa! Por que que eu não pensei nisso aí, ó? Otário. O ruim é que ele ficou... É. Ficou na frente. Mas, meu Deus, isso tá horrível. Nem sei o que eu quero colocar mais aqui. Posso? Fez um osso de graça, pelo menos. A gente tira esse palhaço da frente. Agora a gente pode tirar... Tira os dentes, velho. Tem bastante dente. Dente é importante pra gente. Mas eles estão muito longe uns dos outros. A gente pode fazer um super... Um super osso aqui. A gente vai ganhar. A gente matou. A gente matou ele. Não é que agora a gente só tem um coração, velho. Agora a gente pode fazer isso aqui. Um ovos poops. Dane-se. Cinco de dano. Demorou bem mais do que eu gostaria que demorasse essa luta aqui, velho. Serei bem sincero com vocês. Um osso de graça? Ok. Pode ser que seja um movimento a mais de graça. Eu também usei o meu movimento de maneira ridícula, né? O meu trinket, o meu spell de movimento. Uh! Mano, isso é ótimo, cara. Charge less. O que acontece se ele for charge de zero? Acho que nem dá pra chegar. Eu não acho que a gente quer nada disso. Vamos aqui. Tentar ganhar... Coração, quem sabe? Ou algum trinket. Opa! Maravilha. Ossos dão mais dano. Ok. Então o osso é interessante pra gente. O osso dá dois de dano. E a gente tem dois de vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô pronto. Ahá! O osso é por conta da casa. A gente tem um osso de graça que a gente joga. Além disso, o osso dá mais dano. Que mundo é esse, velho? Que eu vivo e sobrevivo. Acho que a gente já usa aqui o bagulho de dar mais movimento. Se é pra matar um cara, vale a pena. Faz o dente. Tira. O cara demora dois tapas pra morrer. Bom, a gente pode remover tudo, mas... Quer saber? Vamos fazer isso. Remove isso aqui. Ganhar mais um movimento. Eu pensei que a gente ia fazer um burger aqui, na verdade. Hamburger? É, eu pensei que a gente fosse fazer um hambúrguer. Caraca, quanto verde e amarelo. Que que é isso? Brasileiro o jogo agora, cacete? Mano, isso aqui machuca isso aqui. Remove tudo e tudo. Tem algum jeito de fazer alguma coisa? Removendo tudo e tudo? Como é que vai? Tipo, se eu fizer aqui, vai remover isso aqui. Então vai cair dois. Você vai ver que também vai cair. Acho que não. Eu não sei. Esse feitiço tem que pensar demais, velho. Não consigo. Não é pra mim, não. Tá. O osso dá dois de dano. Aí é o osso, hein, mano. Oxi. Ok. Eu ajustei os ossos ali. Nice. Segura esse osso aí, ô palhaço. Osso de graça, otário. Por conta da casa, seu lixo. Tá. O que eu faço aqui? Ahn... Bom, eu acho que a gente faz um hambúrguer pra não apanhar, né? Um hambúrguer? É, um hambúrguer pra não apanhar. Ele vai acertar o pup. Tem alguma coisa que remover tudo aqui. Não gosta desses, cara. Remover tudo. Não, não, não me... Não me... Tem que pensar demais. Isso é um problema. Eu acho que a gente faz isso aqui, ó. Coloca um osso aqui. Bom, a gente não vai ter... Uh! Eu posso ter feito um super osso. Né? Porque aqui conta com uma quinta. Tipo, eu jogo esse aqui pra cá. Jogo esse aqui pra cá. Como é que eu não vou ter... Movimento suficiente pra tudo isso. Só esse osso aqui já vai valer a pena. Não quero pensar. Tô de boa. A gente não precisa pensar tanto assim. A gente vai matar eles. Tipo, se eu jogo esse osso aqui pra cima... Depois esse osso aqui... Eu vou fazer dois osso. Três osso. Dois osso. Ganhar um movimento a mais. Ganhar outro movimento a mais. Caraca, pra que tanto amarelo, velho? Funcionar mais dente. Aqui. Daí remove todos os amarelos. A gente mata ele. Tá de boa. Eu quero fazer as contas pra saber quanto de movimento o amarelo ali entrega. Pequena roca. Pequena pedra. Eu acho incrível. Movimenta mais. Movimenta mais. Sem problemas. A gente pegou o trinket bom ali, velho. Pra gente. Não tem nenhum... Osso de um movimento aqui pra ser feito. Nenhum dente de um movimento pra ser defeito. Pra ser defeito. A gente vai ganhar mais um movimento. Atinge o inimigo que tá mais longe. Mais um movimento. O rei que a gente gasta mana de osso, né? Mas, tipo... São movimentos de graça também, então... Pensando por este lado... Eu acho que faz bastante sentido. Ok. Esse é que os caras estão... Vai acertar o de cima, né? Ok. Maravilha. Maluco de um de vida, velho. Você não me... Você não me dá medo. A gente consegue fazer um osso. É o que eu vou fazer? Vamos acertar um cara, tipo, da direita. Parece. E agora a gente tira... Que a gente pode matar o cara se a gente tirar certo. Então vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Nove. Quanto de dano vai dar? Cinco. Ok. Foi o suficiente. Será que, tipo... Cinco é o máximo? Ou... Ou não? Eles vão se mexer, provavelmente. Só pra ganhar mana. Tá. Eu não vou querer acertar mais ninguém por aqui. Eu não sei se acertar esse cara que tá em cima... Mas a nuvem vai me pegar de qualquer jeito. Eu gostaria de... Vamos fazer assim, ó. Super Booger. A gente pode fazer isso aqui. Isso aqui de novo. A gente pode atacar ele... Sem ele ficar soltando fumaça. Mais um movimento. A gente consegue fazer alguma coisa com mais um movimento aqui? Que eu gostaria. A gente pode fazer outra Booger. Façamos. Façamos um trato de não usar a Huawei pra causar impacto. Porque eu sei que... Isso aqui não... Não ativa o gás. Então a gente pode fazer de boa. Continuar... Fazendo as nossas coisas, certo? Então... A gente faz isso aqui. Não mata o cara que tá no Booger. Só taca nele. Agora a gente retira. Se bem que isso aqui... Dá um de dano só. Bom, é dois. Então vai dar certinho. Dá um de dano. Mata ele. Deu mais um movimento. Ok. Parabéns. Então vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove de novo. Vamos ver se é o mesmo. Era cinco. Cinco. Maravilha. Pode ser que seja tipo a metade. Certo? Dá dois de dano no palhaço desse logo de início. É ótimo, cara. A gente pode fazer aquele osso ali. Eu queria ver como ficava o board. Board. Porque... Se um dente for aparecer desse... É, ok, ok, ok. Então vamos fazer o seguinte. A gente faz isso aqui. Acerta esse cara que tem dois movimentos. A gente não quer ele. Agora... Ok. Na verdade a gente pode fazer assim, ó. E ganhar mais dois movimentos novamente. Incrível. Ok. Como eu queria que você não fosse osso, velho. Tá. Ok. Agora a gente... Faz isso aqui. Acrescenta mais o quê? Acrescenta mais dente. O dente tá quase formado. O dente não é tão bom pra gente. Subsequentemente. Não dá pra fazer nenhum osso. É isso. Mais um movimento. Vamos fazer mais um movimento. Pra deixar já certinho pra próxima. Isso aqui vai ser ótimo. Ah, vocês tão me atacando? Dane-se. Caguei pra vocês. Tipo, literalmente. A gente pode tirar um cara que tá atacando a nossa vida. Mas a nossa inabilidade de fazer o osso tá... Deixando um pouco triste, cara. Nossa, tá me deixando bem triste. A gente pode fazer... É mais fácil a gente fazer um monte de bugger do que fazer o osso, velho. Qual que é a chance disso? Ok, né? Não ataca a gente, não. Eu odeio essa de remover todos e adjacentes. Eu não sei. Aqui, ó. Pronto. Super Dente Incoming. E agora não dá pra tirar mais nada. Os parabéns, amigão. Dane-se. Vai matar um. Ok. Cala a boca desse rapaz. Como que eu não consigo fazer o osso, velho? Que incrível isso. Ok. Vamos conseguir fazer osso. Que se faça o osso. Pra quê? Tudo bem. A gente dá um dano nele. E a gente não usa o osso. Que na próxima a gente pode matar esse cara aqui. Deve ser. Tá vendo se tinha qualquer coisa que a gente podia fazer com aquele feitiço? Mas... Sejamos sensatos aqui, né? Então vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mas dez seria cinco também. Eu quero fazer outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Vamos ver se vai ser três. Quatro. Sete foi quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete já foi. Um, dois. Interessante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Seis vai ser... Ah, sete. Cacete. Bom, dane-se então. Tira nove logo. Mata esse palhaço. Ganhei quatro. Por tirar nove. Será que é aleatório? Não é aleatório. Quanto mais você tira... Mais tira. Dá dano em todos os inimigos? Pode ser tipo um monte de... De movimento. Mas eu acho que dar reroll no bagulho do mesmo tipo é ótimo. Ok? Bumble versus Dusk. A gente tem que deixar ele pra trás. A gente precisa de proteção. Se for bugger, melhor. Isso aqui também é um osso. E também uma proteção. Começamos muito bem. Devo dizer. Eu não sei o que ele tirou... Ele tirou você. Ele tirou você. Ok. Caiu um wild. Wild card. You make my heart sing. I want to know for show. A gente fizer mais um movimento. Agora... A gente pode fazer um dente. O dente é bom. Não porque dente é bom de fato. Mas porque... Com o dente a gente pode retirar todos os outros dentes. Ou todos os outros pis. Vamos retirar todos os dentes. Quatro de dano nele. Vocês estão ferrados. É horrível. Eu não gosto desse desgraço aqui. Não dá nem para fazer um setup de coisa. Sei lá. É estranho. Eu devo estar quebrado, velho. Eu não sei mexer com aquele... Não sei mexer com aquele bagulho. Ok. Isso aqui? Remover tudo? Não sei mexer com ele. Não sei. Ah, ele não dá armorball tudo na mesma coisa, idiota. Ele só transforma em alguma outra coisa. O que é? Você nunca saberá. Agora é prudente. Fazer isso. Shit. Bom, aqui é um osso e um bugger. Então, isso é bom. É que ele não foi para trás. Palhaço. Vai para trás. Vai para trás. Vai para trás. Babaca, velho. Tá. Dois. Um osso e a gente mata ele. Ótimo. Mandamos bem. Mandamos bem. O cara não vai para trás. Vai logo para trás, rapaz. Cacete, agulha. Não mexe no saco, não. Fazer aparecer mais osso. Fazer aparecer mais coração. Por osso eu quero dizer dente. Fazer aparecer mais dente, né? Não sei. Ok. Tum, 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 tum. Ok. Mais dente de pã, de... Spell. Não quero nenhum desses. O que você tem para mim? Pode dar knockback? Coração. Coração. Eu aceito. Coração. Ok. House of Belial. Quanto tempo a gente tem de vídeo? 40 minutos. Ok. É um pouco demorado a run, mas a gente está indo mais rápido. Tá. Isso aqui vai deixar certo... As coisas. Mais dente. Não serviu de muito, mas... Esse aqui vai ser de graça. Pode ser que cai outro dente. Caiu outro dente. A gente prefere osso a dente. Eu sei. Eu sei, papai. Eu sei. Esses caras se movem duas vezes, né? Ah, aqui. Bom, eu acho que está ok, porque além de a gente fazer o dente, a gente deixa um cup. Para a próxima. Não sei. Quem sabe? A gente pode deixar... Uh, pera. Com certeza. A gente mata esse cara. Vou ganhar mais um movimento. Acerta esse cara. Ótimo. Mais um osso. Tá. Isso aqui não vai quebrar nada. Então você faz isso aqui. Cinco de dano. Adeus. Dane-se como funciona. Eu sei que... Geralmente vai dar cinco, quatro de dano. Quanto mais eu tirar, mais dano eu dou. É isso que importa. Se a gente conseguir fazer um dente agora... A gente consegue, mas a gente nem precisa, velho. Seis. Adeus. O que? Miserável. É um gênio. Saber, palhaço. Você quer ser o... Bambambam? Você quer ser o... Bambambam? Bambambeia essa, otário. Megachomper. Ganhar a conquista de fazer o dente... A cara... A cara da dentara inteira, velho. Brown mana. O ataque que puxa o inimigo. Eu não sei se eu quero nenhum desses, velho. Na real. Tá. Qual que a gente não tá usando aqui? Tira essa desgraça. É que lá pelo menos é um de dano. Tá. Melhor do que aquela desgraça que eu nunca consigo usar direito. Ok. Funciona mais dente. Funciona da maneira que você queria, não é mesmo, campeão? Bom, quer saber? Vai cair um dente ali. Então pode ser que... Vale a pena. Valeu. Todas as penas foram validas agora. Porque olha só, super dente. A gente não pode fazer. A gente não pode fazer. Quer saber? Isso aqui é mais um movimento e vai ser um super dente. A não ser que ele amaldiçoe o meu dente. Eu vou ficar bem triste. Ele não amaldiçoou o meu dente, moço. Super dente. E meleca. Esse outro cara a gente vai matar. Ok? Só tem que confiar. Nossa. Tudo bem. Faz um poop normal. Aliás, ó. Nem precisa usar o wild card pra isso. Ataque que puxa o inimigo. Puxa, puxa, vírgula, que puxa. Eu tô vendo se tem algum potencial. Mas a gente pode fazer assim, ó. Ah, maravilha. Dá pra tirar as maldições do deck. Deck. Isso aqui é um superintendente Chalmers. Ou seja... Ahn! Ok. Eu não sabia que aquele cara explodia. Agora eu sei. O outro rapaz tá com mais vida por algum motivo. Tá, dá pra fazer isso aqui. A gente faz assim. Nice. Adiciona mais osso. Funcionou. Tá, a gente vai ter pra remover. Verdade, verdade, verdade. Esse cara... Não quero ele perto de mim. Se a gente remover, a gente provavelmente vai matar um. Um otário. Aí está. E agora... Não deixa eu fazer esse osso aqui, não. Vou fazer um dente. Eu queria fazer alguma coisa que protegesse a gente ali, porque esse cara explode. Sabe que ele vai vir pra trás. A gente não tem... Pra frente, aliás. Ou alguma coisa que matasse ele já. Essa não tem. Nenhuma maneira de fazer isso. Ó. Faz o dente. Tem uma bugger pra próxima. A bugger não vai funcionar de nada. Como sepulcro. Não, a gente pode... Parar ele. Que ódio, cara. Aqui, ó. Filho da mãe tem dois movimentos. Estamos num lugar livre de poops. Pelo menos é higiênico, né? Bom, se ele vai dar dano na gente de qualquer jeito... Eu prefiro... Que ele dê dano enquanto ele morra junto, né? Eu esqueci que ele tinha dois movimentos. Que ódio. Ok. Super dente aqui. Ótimo. Já mata esse cara. A gente tem fantasma. A gente tem... Esse cara chato. A gente tem um movimento a mais também, mas... Mesmo com um movimento a mais não tem como fazer o osso. Tem como fazer um movimento a mais com um movimento a mais. Eu não sei. É que parece... Sério, mas é tudo armação. O problema é muita estrela? Pra pouca constelação. Parece tipo que eu tô jogando fora o turno, certo? Isso aqui eu posso matar o fantasma. Com um movimento a gente não vai conseguir fazer outro osso. A não ser que a gente tire as coisas certas, né? A gente vai tirar aqui e cair um osso aqui. Vai cair outro osso aqui em cima. A gente vai conseguir fazer outro osso aqui. Não, não vamos. Tudo bem. Ainda não acabou. Só acaba quando termina. Tá? Eu quero fazer osso, jogo. Por favor, muito obrigado. Por quê? Por que essa fixação por osso, Shard? Bom, primeiramente mata esse palhaço. Ganha mais um movimento e não toma dano. Agora com osso, a gente pode também matar esse palhaço aqui. Ele tem três de vida? Por quê? Tudo bem. A gente ainda pode matar esse palhaço aqui. Morreu. Não encheu o saco. Agora, esse cara... Você sabe. Você sabe qual que é dele. Vamos ver. Vamos ver. Olha só. Ah... Só faz o cupo ficar certo, ele vai vir duas vezes pra frente, esse é o meu problema com ele. Não gosto de você e você não gosta de mim, cara. Mas a gente tem que deixar nossas diferenças de lado. Vai atacar. A gente pode dar rebone nas coisas do mesmo tipo. A gente pode dar um ataque que... Uh, ele dá dois de dano? Interessante. A gente não consegue fazer outro cupo, infelizmente. Em nenhum osso. Vamos dar rebone. Acho que a melhor chance é aqui. A gente consegue dar um de dano? Dá um de dano? No coração, Osborn. Não é de todo ruim. A gente precisa de mais pupo. Eu tirei todos os pups. Incrível a genialidade do ser humano, né, velho? Como o cara consegue ser tão idiota? Bom, você sabe que ele vai golpear a gente. Então tá. Me deu um de dano. Eu aceito. Nossa, eu tô jogando muito mal, velho. Tô esquecendo das coisas. Ganhar um coração? Eu acho que eu tô precisando, velho. Na real. É dois de dano. Que lá pode ser um... Ok. Sangre. Ai, começou bem. Ok. Ganhei um coração. Muito obrigado. A gente tem que fazer o que nesse cara? Colocar pupo. Colocar meleca. Não, isso aqui é horrível. Nice. Ótimo. Uh, caiu um osso ali. Vocês viram? Ah, eu não tenho movimento, idiota. Mas é um super osso esperando pra acontecer aqui. Não é que vão ser, tipo, três turnos pra isso acontecer. Atacar, puxar o inimigo? É horrível. E a gente nem consegue. Ok, parabéns. Droga, velho. Nenhum lugar que pode ter osso aqui, hein. Que tristeza. Bom, isso aqui não ia ajudar a gente. Quer dizer, ia ajudar, mas não tanto. Ter que mover esse osso daqui não ia ser bom. Bom, a gente pode fazer uma meleca. Pode ser que caia um osso nessa fileira. O ruim é que a gente não joga ele pra trás se a gente assim o fizer. Caiu um osso na fileira. Ótimo. A gente vai fazer o osso. Mas a gente erra ele. Ah, eu não tenho dente, idiota. Burro pra cacete, velho. Eu sei que tinha dente. Com um movimento... A gente consegue fazer o... Não, então joga ele pra trás. Mesmo que seja só um de dano... Jogar ele pra trás duas vezes... Faz com que ele não consiga dar dano na gente. Então isso vale a pena. Bom, a gente pode fazer um osso. Que horrível. Vai pra trás. Chega perto. Chega perto. Mais um movimento. Com mais um movimento a gente pode fazer um dente. Mas melhor do que isso... A gente pode deixar um dente quase feito aqui. A gente empurra ele mais uma vez pra trás. Acho que a gente continua empurrando ele pra trás. Eu acho que é o máximo, né? Agora ele conseguiu atacar. Porque ele tava... Não entendi. Ah, não. Como que ele faz isso? O maluco conseguiu amaldiçoar logo... O meu dente. Ok. Acho que não é real. A gente usa isso aqui... Pra dar dois de dano nele. Ah! Foi pra trás. Ahn... Ok. Ele foi pra trás. Ahn... Ahn... Perdão, amigo. O que que você tem alguma coisa pra... Pra me falar? Sobre a maneira que você se comporta? Ok. A gente tirou algumas maldições, eu acho. A gente tem três movimentos restantes. Um. Dois, três. Mas dois ossos... Não é melhor do que um super dente. Foi isso que eu aprendi. O cara atacou vinte vezes. Incrível ele. A gente só tem mais um movimento. E não tem nenhum jeito de bloquear nada. Eu acho que a gente faz osso. A gente vai tomar um dano. Mas pelo menos a gente joga ele pra trás. E a gente faz osso pra gente ter dano. E... Ou jeito... Ou maneira de jogar ele pra trás no próximo turno. Muito chatos, cara, velho. Bom. Óbvio, eu acho. Tira todos os curses do deck. Do tabuleiro, já que tem bastante. Joga ele pra trás pra cacete. Eu tô vendo o jeito isso aqui. Meleca, pup. Aqui tem uma meleca pra ser feita. Ah, e um dente também. Quem diria? Chato, velho. Demora muito pra matar esse cara. Não vai me bater, né? Ok. A gente fizer um osso, a gente não mata ele. Faz isso aqui primeiro. Agora faz isso aqui. Nossa, são dois. Incrível, ó. Ótimo. Agora adiciona mais osso. Ótimo. Ah. Por que eu errei? Porque a gente pode matar ele agora. Nossa senhora, velho. Que horrível. Ok. Passamos. Desse otário. Knockback. Pode ganhar movimento. Nossa. A gente pode ganhar dois movimentos de matar uma pessoa, então? Parece ótimo. Vamos lá. O que você me dá? E... Ok. Dano de puzzle. Eu não fico triste com isso. Funciona pra gente nunca ter que parar de jogar. Spell cust less. Spell cust less. Spell cust less. Spell cust less. Spell hurt more. A gente não tem dinheiro. A gente tem exatamente dinheiro pra isso. Então aqui está. Toda sala a gente pode recuperar uma vida. Incrível. Vamos lá. De novo. Chegamos. Finalmente. Uma hora de run. Chegamos no porão. By Novisick. Musiquinha do By Novisick. Começa com um movimento a mais. Ganhou o coração. Legal, 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 legal. Esse cara aqui tem dois de vida? Quer saber? Não respeito. Não respeito. Fantasminha tira movimento. Não respeito também. A gente tem três movimentos no instante. Missou mais dente. Isso não levou a gente a lugar algum. Ok. Estou vendo. Estou vendo muito bem visto tudo isso aqui, tá? A gente tem movimento infinito. A gente tira pulpo mesmo, acho. Porque eu não pretendo parar de jogar isso aqui. Olha o nosso movimento. Já era. A gente quebrou o jogo. A gente pode até fazer um super dente. Quantos movimentos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis movimentos. Em seis movimentos. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, três, quatro, cinco, seis. Rapaz. O osso sendo jogado no início eu gosto. Mais dente. Eu acho que eu vou tirar o do mais dente, velho. Eu esqueci o que que era isso aqui. Tão incrível. Ótimo. Tiro do mais dente. Quero o osso. Nossa, tem um cara do mal ali, velho. Ali atrás. Tá vendo? Ele, ele, ele... Desgraçado, velho. Nice. O cara roubou nossa mana quando morreu, cara. Os desenhos do Isaac jogado no chão. Ótimo. Adiciona mais... Dente. Ok. A gente não tem mana. Isso é triste. Bom, eu não tenho a mínima ideia do que esses caras fazem. A gente tem mais um movimento se a gente quiser. Se desce pra fazer um osso. Eu pensei que... Ah, tem uma meleca que a gente pode fazer. Tá, então faz isso mesmo. Faz isso aqui. Dá um dano. Dois de dano. Eu esqueci que a gente tá com mais dano de puzzle. Então... Isso muda tudo. E não muda nada ao mesmo tempo. Tá. Coloca mais um movimento. Só porque eu não sei o que diabo que esse cara vai fazer... Isso aqui deve ser três de dano pra parar ele. Ok. Eu não posso ganhar um coração. Triste. Peronomucho. Maravilha. Adiciona mais osso. Ótimo. Porque ótimo. Porque a gente pode fazer um osso. Com um movimento só. Que se paga e pode pagar até mais. Pagou mais. Eu acho que... Eu acho que... Começa a trabalhar nesse bagulho aqui, ó. Isso aqui vai ser... Um, dois de dano. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Vamos colocar um pupa aqui. Só pra via das dúvidas. Mas eu acho que esse cara aí, ele só dá... Ei! Oh! Eu tô morrendo aqui. O que aconteceu? Eu perdi mana? Não deu dano no palhaço? Ok. Tudo bem. Pelo menos ele veio pra... A gente trocou de lugares, cara. Então agora eu entendi... Como que isso é legal de funcionar? Ah, shit. Realmente eu ficaria feliz com aquilo. Bom, fiquei feliz de qualquer jeito. Ah, ele rouba a mana quando a gente bate nele. Não, tá morto. Então rouba a mana aí no céu, otário. No céu tem mana? Trouxa. Tiro no cara errado. Mas beleza, beleza. Bom, a gente pode ganhar um movimento. Dois de dano. Não vai matar ninguém. Precisava de quatro movimentos pra conseguir fazer aquilo. Vamos ganhar um movimento e acrescentar mais osso. O osso dá três de dano. Agora. A gente pode matar um deles. Ganhar mais movimento. Ok. Dois movimentos. Isso aqui dá dois de dano também. Nossa, eu falei de dois de dano. Também dá um feitiço ali pra gente. Não, não dá. Porque a gente... A gente bateu no cara que tava mais longe. Tipo, um mais dois são três. Matemática! Amigo. A gente pode fazer um super bugger. Infelizmente eu acho que é o melhor que a gente faz. E agora... E agora... A gente tem mais um movimento se a gente... Quiser. A gente quer. Mais um movimento. Eu não consigo. Eu... Eu quero. Pronto. Ataque que pulpo... Dá dois de dano. Dá dois de dano. Ah. A gente usa pulpo pra qualquer outra coisa não, né? É, então eu acho que... O ruim é que vai puxar o cara pra frente, né? Mas ele tá com duas... Desgraça. Tá, ok. Acaba o turno. Sem problema. Agora como a gente faz? Ele tá com três de vida? Adivinha a... Um dente dá dois de dano. E você... Você está ferrado. Uau. Ok. Easy money, velho. Entendi. Eu não lembro se eu já tinha acertado uma vez. Vai ver acertar ele com o Meleca também funciona. Ganhar mais um de movimento. Mas bom. Esse aqui parece melhor. Não quero tirar nenhum. Bom, acho que a gente tira o que puxa o inimigo pra frente. Mas é muito caro e tipo... Uuuh. By gone. The end is nine. Será que é uma referência? Eu não joguei The end is nine. Não deve ser, né? Ok. Ele adiciona... Ele adiciona esses lixos aqui. A gente tem que tomar cuidado... E prestar atenção... O que que é o nosso... O nosso... O nosso tabuleiro. Que saco isso. Coisa chata. A gente sabe que esse aqui não é amarelo. Não sei. Gasta um movimento só pra... Porque eu acho que se a gente mover... Ele revela o que é. Só que ele não tira. Ele raste... Bom, a gente pode fazer isso aqui também. Ok. Adiciona mais osso. Uau. Olha isso. E era... Marrom. Não é que não dá... Não dá pra ver. Então ele vai adicionar lixo no nosso deck. A gente vai ganhar mais movimento. Ele tá ferrado. Ele vai ficar adicionando esses maluquinhos aqui. Ai, eu dou um de dano. Ai, eu morro. A gente nem liga pra eles, cara. A gente destrói todos eles. É, esse cara aqui... Ser bem sincero com você, amigo. Ai, viu? Ele revela quando a gente mexe. Então, maravilhoso. Você tá morto, amigo. É isso. Tenho mais dois movimentos. Posso fazer primeiro isso aqui. Ó. Só pelo vai que... Eu não sei o que ele faz de qualquer jeito. Então coloca mais um. Mas daí a gente... Tira o resto. Faz um outro osso. Por que não? Dá três de dano nele. O cara tá com quatro de vida. Mata esse cara. É, meu brodinho. Ele não contava com a nossa asplúcia, não, velho. Coloca mais... Dente. Super dente. O quê? Olá? Será que dá pra dar dano nisso? Deu um de dano e a gente ficou cursed. Será que é algo pra, tipo... Eu vou passar o turno. What the f... Então é tipo a segunda fase mesmo do boss. Aparentemente. Bom, ok. O que a gente faz então? Já que ele dá cursed na gente... A gente espera a gente ter bastante cursed no deck. Pra gente usar o nosso... Então aqui... Aqui, por exemplo, a gente pode ganhar mais um cursed. Não é que a gente precisava de coisa pra parar. Quantos movimentos ele tem? Dois? Ele vai dar um dano na gente. Não sei que a gente consiga... Quem sabe... A gente nem tem movimento a mais. Conseguiu o quê, meu brode? Bom, quer saber? A gente pode fazer um desse. Ele tá morto. Dois desse. E... Quem sabe até mesmo... Eu usar o seu próprio amaldiçoado pra te matar, otário. Entendeu? Pra ele deixar de ser trouxa, velho. Easy money. Foi doido esse cara aqui. Do nada, aparecer esse fantasma da preula. Matou o cara. Finalmente ele tá feliz. Agora o Bumbo pode ficar sozinho com a moeda. Isaac. Com quem você estava falando? Isaac, com quem você tá conversando? Eu pensei que eu saí isso fora. Ele nos deixou, Isaac. Ele tá vindo. Ele nunca nos amou. Mas você entende? Não, não, mamãe, por favor. Isaac, escuta para mim. É apenas nós agora. É apenas nós agora, Isaac. Você e mamãe. Que legal. Ok, 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 ok. Então o que aconteceu aí... É que o Bumbo falou, ah, tá sozinho, tá feliz. Mas ele ouviu alguma coisa estranha. Acontecendo. O que que é isso que tá acontecendo, certo? Tá chegando. Algo grande, algo ruim. E daí foi a mãe. Isaac, com quem você tá conversando essas coisas? Eu pensei que eu tinha jogado elas fora. Eu pensei que eu tinha jogado essas coisas fora. Ele nos deixou. Deve ser, então... Aquilo lá deve ser coisa do pai dele. Eu não sei se eu perdi alguma parte porque eu tava falando junto e o meu fone, ele tá com um problema no ouvido esquerdo. Então tá tudo bem baixo pra mim. Ainda mais que eu deixo baixo pra vocês, né? E daí fica difícil de ouvir enquanto eu falo ao mesmo tempo. Mas você falou que, tipo, ah, ele nos deixou. Agora a gente tá sozinho. Somos só nós. Ele nunca nos amou e coisa assim. Então deve ser o pai dele. Ok, puzzle flick. Brimstone. Incrível. Que diabo. Oh, Bumbo got coin. He got it. Oh, he got the coin. Inside himself. Himself. He got the coin, yeah. Oh, oh. Don't you know it's the coin that he got? Oh, 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 yeah. Don't you know he's the one that wanted you? Oh, oh, yeah. Bumbo got coin. Ótima música, Bumbo. He got that but the coin that he smashed that dead boy and he got his coin too. He got the coin. Oh, oh, yeah. Coin. Oh, yeah. Himself. He got the coin. Oh, 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 yeah. É um final meio... 99, 99, 99. Super Mario. Mostrando o nome dos inimigos. Mano é o Isaac. Bom, a gente desbloqueou Então o Bumble O O morto, ele é azul Então ele deve ser igual o O Blue Baby Só deve ter coração azul Maravilha, sem problema Amanhã a gente joga com ele Gostei do finalzinho ali E deve ter mais coisa ainda, deve ter mais finais ainda Pra gente liberar com os outros personagens E blás e blás A gente volta com o Leisure do Bumble Amanhã Ninguém ama Então isso foi isso por hoje Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado por assistir, espirrar e curtir seus vídeos, saúde É isso aí pessoal, adeus, tchau, tchau